A B vai à escola. O projeto criado pela Organização dos Advogados de Santa Catarina está percorrendo as escolas do Estado, debatendo assuntos importantes e frequentes na vida dos adolescentes. Amanhã, a ação acontece na Escola Mancio Costa, em Ratones, na capital, a partir das oito da manhã. O assunto? Bullying e diversidade sexual.